Em mim Vamos chegar já a mara então Vamos chegar a mara Chega bombando o filho tá Vai também, Luquinha Vai também Vamos Olá Olá Vim amar você até o final Da chuva que navega No seu corpo tropical Vamos lá Vamos lá Espero amar você até durar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amar o quanto precisar Que ame Então recuse a escuridão Te amo Te amo Pra que chorar Chorar em mim Você existe em mim Vim Vim servir o amor E aterrissar Os anjos dos meus versos Pra você não me deixar de amar Será Será que em Deus Os versos Nasce assim Como em toda primavera Nascem flores Pra mim a jardim Amar Amar o quanto precisar Amar o quanto precisar Amar o quanto precisar Se ame Então recuse a escuridão Te amo E a escuridão Te amo E a solução, só você e eu, a alma bebe o mar que vazou do coração E você me faz, me fazer feliz, o quanto precisar Te amo, então repulse a escuridão Te amo, pra que chorar? Chorar é que você existe em mim Você existe em mim Você existe em mim Aplausos 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 Que coisa linda, uau, que prazer conhecer o senhor, prazer imenso, eu sempre ouço vocês aqui, ah né, ah muito obrigado, quando vocês não estão ele até reclama, então por favor hein galera, não podemos mais, sem faltar, sem tomar bronca mais, ah que legal, prazer viu, muito obrigado pela sua alegria, o senhor é um exemplo pra nós, não tenha dúvida, Bom dia, bom dia pra vocês, sejam muito bons viu, muito obrigado.